Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta pra mais um vídeo e hoje vim falar com vocês a respeito de Keratin Bond, que é o mais recente lançamento de Keracis, disponível lá no site dela usa, né? A loja mandou alguns produtos pra eu testar e hoje a gente vai falar um pouquinho aí a respeito da linha Silk Mossery, que é uma linha que tem a proposta de hidratar e nutrir profundamente cabelos mais sensibilizados. Essa linha Silk Mossery, a gente tem então um shampoo e uma máscara de tratamento e ela faz parte da linha principal, que é a linha Keratin Bond aí da Keracis, que tem essa proposta de trazer um resultado de fortalecimento intenso pro cabelo, né? Ela tem essa proposta de reconstrução intensa, tem também a proposta de reparar o cabelo a nível molecular, ela conta com a tecnologia Triple Protein, né? Que vai entregar até 10 vezes mais queratina pro nosso cabelo, tem também esse processo de hidrólise facilitada, né? Que vai facilitar a absorção de queratina pro nosso fio e ela conta com a formulação mais ácida, ajudando também a regular o pH do nosso cabelo. Nessa linha Keratin Bond, a gente tem várias sublinhas, né? Que vão entregar resultados distintos pro nosso cabelo. Essa linha hoje que eu venho falar com vocês é a Silk Mossery, que tem a proposta de hidratar e nutrir cabelos mais sensibilizados, além de também conter na sua formulação a tecnologia Triple Protein. Então, ela tem essa proposta de trazer um resultado de reparação pro nosso cabelo e em virtude dos outros ativos presentes na composição, ela tem essa proposta principal de hidratar e nutrir os nossos fios, trazendo também o resultado de cabelo mais preenchido. Pra isso, a linha Contem na sua composição com a Ceramida, que é um ativo que eu amo, Ceramida no meu cabelo hoje no que dá muito certo. Ela cumpre uma ação mais preenchedora pros nossos fios, né? De blindagem do cabelo. Então, vai auxiliar no processo de hidratação, porque ela vai reter a umidade no interior da fibra capilar com muito mais eficiência. A gente tem também a manteiga de karité, que tem ação hidratante, omectante e nutritiva pros nossos fios. Vai ajudar no desembarasse, na maleabilidade e também auxiliar nesse processo de retenção da umidade no interior da fibra capilar. Temos também a betaina, que também tem ação omectante, né? Ela vai ajudar na retenção também de umidade no interior da fibra capilar, ajudar no controle do freezer e melhorar o desembarasse do cabelo. Fazer com que o cabelo deslize uns sobre os outros com mais facilidade. Além disso, a gente tem também o ácido cítrico, né? Que é um ativo que vai auxiliar no que diz respeito ao controle do pH, tanto do couro cabeludo como também do nosso cabelo. Além disso, ele também facilita o processo de absorção dos demais nutrientes aí pelo nosso cabelo. Então, é uma linha que a gente tem ativos hidratantes, tem ativos nutritivos e a gente tem ativos reconstrutores por conta da tecnologia, por conta da linha principal Keratin Bond. Mas eu diria pra vocês que o resultado de reparação, de reconstrução que essa linha traz pro cabelo, realmente vai ficar em segundo plano. É uma linha que eu, pelo menos, sinto um resultado majoritariamente hidratante barra nutritivo, né? Aquela linha que tu vai sentir muita maleabilidade, muita maciez, um toque sedoso e um cabelo bem polido e acetinado. Excelente opção pra você que realmente procura uma linha mais hidratante aí pro seu cabelo. Vou falar então com vocês dos itens, né? De acordo com a ordem de aplicação. A gente vai começar então falando a respeito do shampoo. Ele vem aqui nessa embalagem de 600ml. É um shampoo proibido pra técnica de low pool e ele tem um pH que varia de 4.5 a 5.5. Um pH levemente ácido próximo ao pH natural do nosso cabelo. É um shampoo transparente, mas pra mim é um shampoo de limpeza suave. Eu não sinto que ele limpa agressivamente o meu cabelo, tanto que é um dos shampoos que eu mais venho gostando de utilizar. Porque ele consegue limpar bem os meus fios e conforme vai aparecer imagens aí pra vocês, É um shampoo que deixa o meu cabelo deslizante e desembaraçado. Ele não embaraça, ele não resseca, ele não deixa aquele toque de cabelo limpo demais. Consegue trazer uma higienização bem na medida. E eu sinto que ele já traz esse resultado de hidratação que a Leandro tem como proposta já no processo de higienização. Já sinto o cabelo com um toque super agradável de sentir quando eu venho com a aplicação do shampoo. É um shampoo que rende muito, não precisa muita quantidade. Pouquinha quantidade, ele espalha bem, ele faz bastante espuma. É uma espuma mais hidratante. No meu cabelo tem uma ação bem desembaraçante. Mas eu sou meio suspeita pra falar porque eu sou apaixonada por produtos que tenham ceramidas na composição. É um ativo que funciona, que performa muito bem no meu cabelo. E com esse shampoo aqui não seria diferente. É um dos meus favoritos que eu venho utilizando atualmente. A linha tem uma fragrância bem forte, bem perfumada, super agradável. Me lembra a fragrância da linha Mostry & Poly também da Keracis, que é muito, muito agradável. Ela fica mais presente no cabelo. Ela realmente toma de conta do banheiro. Até fora a gente consegue sentir quando tá tomando banho. Então é uma linha que tem uma fragrância boa e o shampoo pra mim é perfeito. Pro meu tipo de cabelo ele funciona muito bem. Limpando sem ressecar, sem agredir, sem embaraçar. Já trazendo uma ação bem hidratante. Tô apaixonadíssima nesse shampoo. Na sequência a gente vem com a aplicação da máscara de tratamento. Ela também vem aqui nessa embalagem de 600ml. É uma máscara liberada pra técnica de low pool. A gente tem silicones aqui na sua composição. Ela é uma máscara branquinha. Dá pra utilizar em todos os tipos de cabelo. E ela tem uma textura mais glicerinada, sabe? Mais acetinada. Levemente amanteigada. É uma máscara que traz muito polimento e muito deslize pro cabelo. Embora eu sinta que ela traga condicionamento durante o processo de aplicação. Eu não a considero uma máscara de ação desmaia-fios. No meu cabelo ela não tem essa ação derrete-cabelo. Mas é uma máscara que facilita o processo de aplicação. Se o seu cabelo estiver embaraçado. Ela vai desembaraçando à medida que você vai massageando. Não é aquela máscara que instantaneamente desembarassa o meu cabelo. É preciso que eu vá massageando. Que eu vá tendo um pouco de paciência aí durante o processo de aplicação. Pra ela trazer essa ação desembaraçante pros fios. Ela não faz espuma. Tu vai aplicando. Ela senta com bastante facilidade. Traz um toque de cabelo mais pesado. É como se ela realmente criasse uma película protetora de forma mais presente nos fios. Eu sinto que o cabelo fica com um pouco mais de peso. Por conta disso é um cabelo que fica com o volume e o frizz muito controlado. Independentemente de qualquer levin que você vai utilizar. De qualquer finalizador que você vai utilizar. Só por você utilizar essa máscara. Ela já vai conseguir cumprir essa ação de controle de volume e controle de frizz. Tempo de ação recomendado pelo fabricante é de 5 minutos. Dá pra fazer a aplicação direto no banho. Quando eu faço a aplicação no meu cabelo mais molhadinho. Eu sinto que ela traz um pouco mais de condicionamento. Depois do tempo de ação o cabelo fica mais maleável. Fica mais macio. Mas eu ainda não sinto uma ação desmaia-fios. Uma ação derrete-cabelo. Sinto o cabelo bem condicionado. Bem polido. O cabelo desliza como se tivesse realmente uma oleosidade ali em volta do fio. Trazendo esse processo de lubrificação e de polimento pro cabelo. Depois então que eu enxago a máscara dos fios. Eu finalizo o meu cabelo da forma que eu quero. Seja deixando secar naturalmente. Ela ajuda a deixar o volume bastante controlado. Ou finalizando com fonte de calor. Como é uma linha que deixa o meu cabelo bem polido. Bem deslizante. Eu gosto de finalizar com fonte de calor. Porque eu sinto que o cabelo fica mais alinhado. A escova desliza com muito mais facilidade. O cabelo pega a escova também de forma muito mais fácil. É uma linha que de fato ajuda muito a controlar o frizz. Se caso você realmente estiver precisando de um tratamento nutritivo. Mesmo tendo a tecnologia Triple Protein. Mesmo fazendo parte da linha Keratin Bond. Que é uma linha reconstrutora. Que tem esse foco em reparação intensa dos cabelos. Essa linha Silk Moultry aqui. Eu não recomendaria para um cabelo elástico. Eu recomendaria para um cabelo realmente ressecado. Seja naturalmente ou por conta de procedimento químico. Para um cabelo áspero. Para um cabelo muito resistente. Para você que está com pontas ressecadas e espigadas. Acredito que ela vai trazer um excelente resultado. Se você está com o cabelo elástico. Aquele cabelo que perdeu muita massa capilar. Está num processo de recuperação capilar pós química. Principalmente de química de descoloração. Ou alisamento alcalino. No primeiro momento eu não te recomendaria essa linha. Acho que você deve focar principalmente em tratamentos. Realmente mais reconstrutores. Porque essa linha aqui traz um resultado hidronutritivo. E um resultado diga-se de passagem maravilhoso. O cabelo fica super brilhoso. Super macio. Com toque sedoso. Fica um cabelo maleável. Com volume frizz controlado. Então é uma linha que embeleza muito os cabelos. Porque essas características que eu mencionei para vocês. São as características que eu pelo menos considero. Para dizer que uma linha embeleza ou não embeleza o cabelo. E é um resultado que perdura nos fios. Não é aquele resultado que fica somente no dia que você aplica o tratamento. Inclusive no dia seguinte eu gosto ainda mais do resultado. Porque eu sinto que o meu cabelo fica ainda mais comportado. Mais maleável e mais macio. Para mim é uma linha excelente gente. Das duas que eu recebi. Que foi essa aqui e a outra linha. Que é para purificação do cabelo. Purificação do couro cabeludo. Essa aqui é a minha favorita. Porque ela traz um resultado realmente encantador para o cabelo. E toda vez que eu utilizo é o mesmo resultado de cabelo. Com volume frizz controlado. Maleável, macio, acetinado, polido. Com toque super agradável de sentir. Mas comenta aqui para mim você que já utilizou. Que era Tim Bond Silk Monster. E qual o resultado a linha trouxe para o teu cabelo. E o mais importante. Qual é o teu tipo de cabelo. Porque a gente sabe que o tipo de cabelo é decisivo. Para o resultado que a linha traz para os nossos fios. Esse então é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha falado tudo. Se for alguma dúvida. Alguma coisa que eu não falei. Podem colocar perguntas aqui nos comentários. Sempre que eu possa vir aqui bater um papo com vocês. Beijão. E até a próxima.